Seu zé, seu zé, seu zé do café Seu zé, seu zé, seu zé do café Avô e pai, das crianças e dos companheiros Os seus animais, sua proteção O tempo inteiro Seu zé, seu zé, seu zé do café Seu zé, seu zé, seu zé do café Avô e pai, das crianças e dos companheiros Os seus animais, sua proteção O tempo inteiro Seu zé, seu zé, seu zé do café Seu zé, seu zé, seu zé do café O tempo inteiro Seu zé do café Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto